Entende? Votei, acreditei, votei minha força. Olha, eu vou falar uma coisa pra ti. Não, eu vou te falar. Eu me arrependi de raríssimos votos que eu dei na minha vida, sabia? Não tô falando que eu elegi todos que eu votei. Mas eu... Todos os votos que eu dei foi voto de fé mesmo, não me arrependo não. Pode não ter, chego lá, mas... Eu acho que isso é que importa, né? Tu votar com consciência. Lógico, bicho. Eu tenho, assim, as pessoas falam Pô, Fernanda, não tenho vontade de entrar na... Eu tenho vontade. Só que eu nunca fui candidato por uma única questão. Eu gostaria de ser candidato independente. Aí é mais caro, né, colega? Ah, mais caro? É mais caro, mas é melhor. Porque se tá num partido, o rabo já tá preso. Aí, é verdade. Aí, quem vira a boca alugada, quem vira índio de cacique... Então, como é que fala do início do teatro aqui? Fala. Tu quer um cara do teatro, vou falar do teatro, pô. Ah, eu comecei a fazer teatro, na verdade, em Blumenau, no grupo Fênix, da FURB. Aí, depois eu vim pra cá, eu tive um período de banda. Né? Cantei também, fui sete anos aí nas bandas. Na Câmara de Eco. Tive uma banda chamada, a primeira banda que eu dei, chamava-se Frutos da Consciência. Ai, Jesus! Frutos da Consciência. Isso nos ídolos dos anos 85, 86. E aí, a partir de 92, que eu direcionei mais pro teatro, fui fazer a UDESC, sou formada na UDESC. Eu fiz artes cênicas na UDESC. E aí, entrei no Grupo A, com a Fátima Lima. Tive o prazer e o privilégio de trabalhar muito, muito forte nos últimos anos de vida do nosso querido e saudoso Ademir Rosa, que leva o nome do teatro, né? Do Centro de Teatro e Cultura. E a gente produziu muito com o Grupo A de Teatro. Foi uma época muito legal, bastante profícua. E me ensinou muito, né? Me abriu muitas portas. Trabalhei muito com o evento. Eu tenho uns personagens meus também. Valdico, Valdeci, a Valdete e o Valdez. A família de Mané é tudo com V, né? Aham. Valdico, Valdeci, Valdete e Valdez. Valdico é um irmão do Valdeci. A Valdeci é um doido, tem uns dedos pra fora, meio vesgo, meio louco. A Valdete é uma irmã travesca que eles têm, que é uma manicure. A Valdete tá sempre no Carnaval. Sábado de Carnaval, a Valdete tá na rua. Ah, é mesmo? E tem um Valdez que é um argentino. O pai era o... Ele nasceu aqui, mas o pai é argentino, né? A mãe aqui, mamãe e tal. Ah, entendi. E esse personagem é engraçado, porque uma das vezes que ele veio pra Florianópolis, ele tava desembarcando no aeroporto do Filho Luz. Ah. E tava um vento sul. E quando ele desembarcou... Sabe aquela coisa que dá do choque do músculo às vezes, do ar, que eles chamam, né? Aham, que ele fica torto. Ele se quedou assim. Ah, meu Deus. E esse personagem, assim, ele ia ser um problema muito discreto. Ele é músculo, não é maneira de fazer o governo. Pegou o vento sul e ficou com a boca torta? Ah. Desse engana. Então, eu trabalhei muito com esse personagem também. E desde junho de 2005 eu tô nessa companhia. Ah tá, mas agora eu quero uma palhinha do Vadique também. Como é que é o Vadique? Pô, nega, na verdade o Vadique e o Valdeci, agora tu me pegasse. Me arrombou isso porque o Valdeci, eu uso um dente postiça. Ah, tá. Ah, tá, ele tem problema na boca. Ele tem, entende, ele tem uma peruca. Porque isso é engraçado, é um personagem que eu tenho muitos anos. Então, quando eu boto a roupa, eu monto o personagem e automaticamente eu já corporalizo. Ele faz uma coisa ali assim, entende? Entendê? Obviamente ele já fica assim, a mão, os braços. Entendê? Eu não consigo não fazer isso. Ah. E esse ano no navio teve uma festa de fantasia. E o pessoal, Marcelo, tu vai de quem? Eu falei, não, não sei, não sei, não sei. E eu fui guardando o segredo, eu levei a roupa, eu levei todo o figurino do Mané. Eu botei a roupa e entrei na festa da tripulação. Cláudia, eles demoraram quase um minuto. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Caramba. Quando eles se deram conta que era eu, fora a loucura, eu não consegui falar. É meu. O Mané não conseguia falar em espanhol. Eu tentei, sabe, fazer o Mané espanhol. Ah, mas é difícil mesmo, né? Claro, porque tá tão Mané, tá tão montado esse personagem, física, psicologicamente, que era difícil. Aí ele fazia o quê? Gostou! Era o máximo uma coisa assim. Mas eu não podia falar, porque eu não conseguia fazer o Mané em espanhol. Entendê? uma dificuldade tremenda, assim. Meu Deus do céu! Mas o teatro aqui é muito legal, assim, eu já fiz muitas coisas, né, a gente teve três anos também superlegais, quando o Costão do Santinho, inclusive, um abraço de Fernando Marcones de Matos pra Iolanda, aproveitar, vocês poderiam retomar essa ideia de patrocinar espetáculo de verão, como foi feito com Mágicos Navegadores, Fulia Soriana e Parangolã musical. Ah, meu Deus, a gente tá precisando tanto, tanto. Foram três espetáculos maravilhosos, eu participei dos três, foi super bom, super legal, e a gente precisa de trabalho de livre, trabalho bom. É, nós temos bons atores, muitos bons atores, né, Marcelo? Mas como é que se trabalha aqui se a gente tem dois teatros, agora tem o dar um? Mas esse é o problema, essa era a minha briga na época com a Demir Rosa, porque a Demir Rosa era funcionária do INSS, então a Demir fazia o Ademir é de uma geração, do Ed Lunes, Grupo A de teatro, Grupo Armação, Bromedário, todos eles tinham o teatro, tem o teatro como uma grande paixão, mas todos eles envolveram carreira paralela, profissionais, não são atores profissionais que dedicaram a sua vida única e exclusivamente ao teatro. Então, eles podiam fazer o teatro deles, porque é final do mês, estava lá depositado o dinheiro, o trabalho deles. Então, eu sempre lutei por uma geração, por não, eu quero viver de teatro. Então, esse era o meu grande embate com a Demir Rosa, de fazer cobrar, não, vamos apresentar, se não tem muito dinheiro, entende? Que seja alguma coisa simbólica, mas o artista tem que ser valorizado. O ator, o escritor, o escultor, as pessoas têm que receber pelo trabalho. Claro. O trabalho intelectual é trabalho, então, isso merece ser recompensado. Entende? Vamos dar uma caminhada, vamos circular. Vamos, vamos circular. Quer caminhar com a gente? Vamos embora, vamos dar pelas ruas da nossa cidade. Vamos sair pra cá, eu acho melhor pra cá. Então, vamos. Quem vive nessa ilha, prende o seu destino ao mar, bem aqui onde a beleza... E era muito legal também, assim, ó, quando era pequeno, ó, Gesi, tu via um office boy, né? Parava aqui no Banco Redondo e... Ah! Daqui a pouco o cara do bar, o Renato, era assim, ó, mais um office boy. Aí eu disse, ô amigo, onde é que fica o Banco Redondo? Porque, não, mandaram depositar um cheque, não, rapaz, o banco que tá ali, ó. O banco que é redondo. Mas é um lugar legal também. Essa é a casa do Melma, aqui na esquina maravilhosa, onde foi a Casa Curran, há uns anos atrás. Super linda. A própria casa que foi do Cílio Luz, aí em cima. Onde morreu, a que eu vi na luz, foi o primeiro, a primeira mulher do Cílio Luz. Que deu o nome, ó, a pracinha do Banco Redondo ali. Isso, ela morreu em 1914, e ela era conhecida como Dona Chininha. Ah, que bonitinha. Aqui, como tu falei, era um lance legal, essa rua aqui, ó. Aqui, onde a gente tá passando, esse condomínio, eram umas casas maravilhosas, tem que ter a Fundação Vidal Ramos. Essa rua aqui era super bonita, e é uma pena que a gente caracterizou muito do que era Florianópolis antiga mesmo, né? Mas sobrou alguma coisinha ainda, né? Sobrou aquela casa da esquina, o escritório de arquitetura. Fizeram um prédio aqui, aproveitaram só a parte da frente, que devia ter derrubado tudo, porque não funcionou. Acho uma pena essa... Tem a praça também que caiu o avião, lembra? Foi em 30 e pouco, parece, né? Tu não sabe dessa história. Eu tanto peço o continente, né? Sabes que a minha mãe é tripeira, né? Ah, é. A minha mãe é tripeira, e volta e a minha gente escuta assim, é, só podia ser tripeira mesmo, né? Aquela eterna rivalidade que tem aí no continente. Mas, na verdade, somos todos ideais. Mas aqui tem ali no Largo Benjamim Constant. Sabe onde fica? Aqui na frente, perto desse lugar. Sei, ali no Largo, sei. Então, justamente ali, há anos atrás, acho que foi em 30 e pouco, 40, sei lá, não sei quando, não lembro a data. Até tá fixado no chão, um avião caiu. Acho que foi um avião das prazeres da fumaça. Ah, é? Eu fiz uma apresentação em Florianópolis e caiu. Quem passar no Largo Benjamim Constant, tu presta atenção que tem um petit pavé. Oh! Petit pavé. Tá lá o avião com asinha quebrada, hein? Ali naquele Largo ali? Isso, naquele Largo ali, onde tem a floricultura. Todo mundo lá espia. E histórias de Florianópolis. Lá do Ipo, né? É. E aquilo é legal, a gente brigava com o guri pequeno, pra ver se a história é engraçada. Tinha uns prédios com piscina, verãozão, assim, ó. Rapaziada, putz, vamos... Dava pra ir pra Paira, era tudo pequeno. É. E vamos invadir um prédio aí pra tomar um banho de piscina, então era um desafio. Aham. Qual prédio que a gente vai entrar? Pra prontar desembocado, né? Uh! Credo. Não posso falar a metade do que eu vi. Aí o que aconteceu? A gente descobriu um prédio, a gente subiu o muro, tal, tal. Só que o medo era do vigia. Aí, pô, daqui a pouco tá liberado, tá liberado, vamos andar na piscina. A gente saiu correndo assim, e pula, tá, tchou, todo mundo pulou na piscina, né? Fora, sai fora, sai fora. Era só dar um tibum e sai fora, porque se o vigia pegasse, tava merda. Aí, quando eu saí, bicho, o cocô-uruto mesmo tava seco. Eu molhei até aqui, ó. E por aí vai, cara. Era uma infância muito boa. Sabe o que eu quase... Eu vou contar uma história aqui em primeira mão. Tem muita gente nessa, tu vai ficar apavorado. Quase matei o Meir Filho. Ai, meu Deus do céu, tu vai contar, é? Eu vou contar. Então conta. Eu vou contar, é, o Meir Filho morava aqui, e a gente, aqui funcionava um comitê, né, um comitê, e a gente descobriu que tinha um monte de foguete, aquela coisa de moleque. A gente foi no... A gente entrou, né, aqui é a Fundação Vidal Ramos, Casa Brasil, um lugar super legal também. Ah, legal. E, através da Fundação Vidal Ramos, a gente subtraiu alguns fogos de artifício, uns fogos de artifício. A gente tinha 17 anos, molecada, e saía estourando foguete, porque na região aqui, a noite, bum, fazia bomba, foguete de vara. Aí preparamos uma bomba. Isso é coisa da turma da Mauro Ramos. Turma da Mauro Ramos. Turma lá de qualquer não faz isso não. Aí a gente fez uma bomba, tal, tal, e tinha uma casa abandonada, do lado da casa do Meir Filho, que hoje é um prédio. E aí, o pessoal, puta, tem uma caixa de relógio, vamos colocar aquela bomba ali e tal. Eu falei, beleza, vou ter a caixa de relógio. botar uma caixa de relógio com um cigarro, ou seja, virou uma bomba relógio. Olha só a coisa de brinquedo. Uma bomba relógio. Claro. E aí, a gente escondeu na ruazinha de baixo para ver a coisa estourar nisso. O Meir Filho sai e para na frente da casa. Ai, meu Deus, tadinho. E eu falava, o Meir Filho era uma figura, vivia, ele estava sempre no bar que a gente estava, e passava por ele assim, ó, o Meir Filho, o Pinto Macaco. Eu não gosto de Macaco, eu gosto de Galo. Pinto mesmo, saca que eu não gosto. Ele ficava bravo. E aí, ele olhava para aquela casa assim, eu falava, puta, não entra nessa casa do restaurante, essa bomba vai dar, caber que ação. Ele estava na calafada, ali o primeiro passo, quando deu o segundo, BUM! Era o Meir Filho, para um lado, a gente para o outro. Meu Senhor do céu. Aí, anos depois, já na UDESC, aluno da UDESC, aluno da Sandra Meyer, grande em Sandra Meyer, que é uma figura também da nossa cultura. Um dia, eu falei assim, Sandra, vou te contar uma história. Me lembra aquela vez, assim, ela lembra, falei, Ui, é? Quase, ela ficou impressionada. Mas corta isso aí, não bota isso na integral não. Bota assim, bota assim. Essa gurizada da Mauro Ramos é muito malina, uma cambada de malino. Nunca vi isso. Mas assim, isso era antigamente, uma época que era super legal, super tranquilo, entende? Mudou muito, mudou muito, mudou muito. Complicado. essa casa aqui ficou, essa casa é super legal, um escritório de arquitetura da Thais e do Giovanni. Inclusive, a primeira vez, a primeira vez que eu fui à Europa, foi em 90, eu fui de férias, eu trabalhava com a... Qual é o seu lado da Grilo? Ah, o nome é estranho. Eu trabalhava com a Glada Grilo, eu fui com a Glada Grilo, e a gente se encontrou em Barcelona com a Thais e com o Giovanni Bonetti. Fomos à França. Giovanni era do Bom Abrigo, quando eu passei a minha infância. É, né, perfeitamente. A Cláudia de Coqueiros, ali perto da Casa do Cacau, daquela região ali de Coqueiros. Super legal. Não tem pressa de ir embora, todos cantam sua terra, pois eu vou cantar a minha agora. Eu canto e minha música vem das velas das canoas, vem do brilho dos teus olhos.